Eu quando vejo a Crush, eu quando vejo o Ghost, oi Ghost Oi, 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 eu sou o Fake, bom a gente tá aqui com mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Ghost Fala galera, beleza, o que é o Ghost? Peraí que eu tô, eu tava com o Phil do headset Eu agora esqueci, ah, não preciso de mais de Phil, uhu É o seguinte, a gente tá aqui pra um vídeo meio diferente, bem especial, que eu já queria fazer há bastante tempo O que é, o que um youtuber ganha, Ghost, quantos milhões você ganha, mentira, não é sobre isso Não é sobre dinheiro, é sobre o que um youtuber ganha tendo essa tagzinha maravilhosa que o Ghost em Craft temos Olha só, aperte o tab Ghost, a gente é muito bonitinho Mano, por que é tão bonitinha a nossa tag, né véi? E é o seguinte, o que um youtuber, o que, o que, é verdade, olha só, combina com o meu Ghost com a minha mãozinha E canal vai, entra do canal, que já deve tá nesse vídeo, eu não sei Mas enfim, o Ghost, ele é um cara que ainda ele não pegou nada daqui, por quê? Porque o Ghost, ele não sabia, mas ó, eu já tenho aqui, trinta e uma, não, vinte e oito caixas Vem aqui, Ghost, chega mais aqui, meu parceiro Pô, tá escrito trinta e uma caixas ali em cima pra mim, não sei se é Caraca, ó, chega aqui, clica aqui no entregador O que um youtuber ganha tendo a tag youtuber aqui no Sky Minigames? Bom, primeira coisa que a gente ganha é que a gente pode pegar essa caixa ali embaixo, Ghost Na segunda fileira, de quinhentos de cash, se eu não me engano, você consegue pegar também, né? Conseguiu? Ah, mas tem uma de mil Tenta pegar a de mil primeiro Conseguiu? Ah, gratuito pra você, colete mensalmente Ah, tô tentando, mas não tá indo não Tá, pega a do lendário ali então, a de quinhentos Pegou? Foi, né? Pelo menos não tá dando, não tá dando Tipo, eu explico e não acontece nada Ah, acho que você tem que tá de barra fake Enfim, depois você faz isso, porque a gente consegue pegar com o nosso VIP, tá ligado? Dando barra fake A gente pega VIP supremo, né? Aí você clica ali e pega, entendeu? Tá, enfim, a gente consegue pegar cash todo mês Não que sirva pra alguma coisa, porque a gente já tem o VIP máximo A gente já tem praticamente tudo E a gente pode pegar caixa, Ghost Vai ali nas caixinhas de cima e tem caixa de youtuber É 20 caixas Pega ali Pegou? Cadê a caixa de youtuber? Ah, 20 caixas de youtuber Beleza Quando você dá barra fake, você também pode pegar a caixa misteriosa de supremo Que é mais 12 caixas daí Nossa Então a gente fica com muita caixa por mês E basicamente a gente ganha isso E também, Ghost, vai ali na lojinha Clica aqui no bagulhinho Tô, tô aqui Clicou? Ó, kits aqui a gente ganha todos e todos no máximo Eu não comprei nenhum kit nessa conta Tanto que eu tenho 112 mil de gold aqui, de coins É tudo no máximo E é tudo no máximo A gente pode sim pegar um pouco, acho que sem Não, acho que a gente não É, a gente nem tem como dar, tipo, desevoluir ele, tá ligado? A gente tem tudo no máximo de kit Tanto de kit quanto de habilidade Seja em kit do modo dupla, supremo Ou do mega E isso é muito bom Por quê? Eu e o Ghost, a gente não consegue ficar jogando o dia todo E tentando upar tudo Por quê? A gente tem que editar A gente tem que fazer vários vídeos A gente faz muita coisa Tanto que agora o menino Ghost vai postar dois vídeos por dia Dois vídeos Agora sim, moleque Mano, eu posto três e o Ghost posta cinco vídeos Pra vocês verem dois melhores youtubers do YouTube Nossa, mano, cinco vidinhos Cinco vidinhos Nossa Mano, você não vai nem assistir TV, mano Esquece o Ben 10 aí Esquece, esquece o Ben 10 Esquece a Dora Aventureira Vem pro YouTube Como diria aqueles malucos do Pipocando Larga o controle Vem pro YouTube Larga o controle, vem pro YouTube, tia Ô tia, larga a controlezinha aí Vem pro YouTube, velho Muito melhor Vem pro mouse, ó O mouse é muito melhor do que o controle E, ó, a gente ganha tudo E Ghost A coisa mais da hora Que um youtuber pode ter Clica na loja Vai em animações A gente pode ter Animações de teleporte O meu é todos do fogo Teleporte Queda Flash A gente pode escolher Diversas animações Pra, tipo assim A gente tomar dano de queda Vai, vai Tem um círculo de fogo Você viu? Entendi Bom, pera Mano, tem de explosão também O que é muito louco Quando a gente morre Acho que o único da hora batida É o homem bomba Calma Partícula de poção na cor vermelha Partícula de poção na cor branca Caraca, mano Eu acho muito louco esse homem bomba Pra quando a gente morre Porque dá uma explosão O cara fica até assustando É engraçado Porque eu tomava um susto Quando eu consegui Eu também, eu também E é muito alto E é o seguinte Clica na loja de novo Tem também A gente tem jaulas E a gente tem todas as jaulas Inclusive a caixa beta Porque essa daqui É a mais old Que é só pra quem jogou Na versão 1.0 Do servidor, tá ligado? E é ela que eu uso Geralmente Agora eu tava usando A cápsula do tempo Que é uma bem maneirinha Mas eu gosto de usar essa E eu gosto de usar A lança confete Depois a gente vai até Inclusive entrar em uma partida Só pra te mostrar Ativa aí a lança confete Pra ti também Ativou? Eu tô tentando agitar Agitar aqui o negócio Da... Qual? Da animações? É, já, já Pronto Você usou minhas animações Agora eu vou aonde? Na flecha E vai nas jaulas Jaulas Isso Escolha ali do lança confete Que é o foguetinho Essa daí é a mais louca Ela é, nossa, é muito boa Sério Mas como que a gente faz isso? É só clicar ali nela Só clicou e ela já seleciona Tá, mas aí Como é que a gente usa? É por que essa jaula? É aquela que a gente No início da partida No início da partida Ah, tô ligado Ó, comemoração de vitória Eu uso Eu tô usando a do cemitério Mas tem uma muito louca Que é essa daqui do Thor Que cai muito trovão Muito É tipo assim É bizarro O tamanho de coisa De trovão que cai E tem os boosterzinhos Se é que a gente não tem nenhum Porque a gente não precisa Basicamente A gente já pega o máximo Que tem de coins por partida Você pegou já Eu vou botar as viagens Pelo trem voador Tá Você colocou a viagem? Tá Eu vou selecionar as também Então peraí Peraí, cadê? Calma Loja Ah, comemoração Trem voador Por que? Não sei Foi aleatório Ó, e também a gente tem Isso daqui, ó Os colecionáveis Clica aí com o botão direito A gente tem o guarda-roupa Onde a gente pode pegar Tudo que a gente quiser Ó, vou colocar o capacetinho Aqui encantado, ó Pronto, agora tem o capacetinho Encantado, meu bom Uhul Ativa aí o seu também Caçapetinho encantado Mas peraí O caçapetinho vai ser a marca da tunados? É a marca da tunados Capacete de diamante encantado Só os mestres das tunados tem, ó Nossa Mas, cara Podia ser isso aqui, ó Calma, ó Olha pra mim Olha pra mim Hum, pedreirão Botinha e capacete Botinha e capacete Pra se proteger, mano Entendi, beleza E, ó A gente tem Também partículas A gente tem todas Ó, inclusive, ó Tem tipo assim Você escolhe uma partícula, Ghost Tipo a de foguete E tem várias Várias que você pode escolher Tipo várias alterações De tal partícula, entendeu? Isso que é o da hora, ó Quer ver, ó E a gente pode usar várias, ó Tipo chamas Eu vou colocar circular Espiral Vou colocar tudo Ghost Eu tô com literalmente Eu tô com literalmente tudo Olha isso Olha isso, Ghost Olha isso, a gente Olha a gente junto Que loucura Mano, a gente pode Tipo, literalmente todas E juntar elas, ó Que é o mais da hora, ó Vou colocar aqui, ó Ghost, olha só Olha aqui pra minha crush Olha pra minha crush, Ghost Olha a minha crush aqui, ó Antes de quando eu vejo a crush Olha a Ghost Cadê? Nossa, meu amigo Eu quando te vejo Que isso? Mas tá voando um monte de partícula, velho Eu tô com literalmente tudo Olha isso Olha isso, Ghost Olha a gente junto Que loucura Mano, a gente pode Tipo, literalmente todas E juntar elas, ó Que é o mais da hora, ó Vou colocar aqui, ó Ghost, olha só Olha aqui pra minha crush Olha pra minha crush, Ghost Olha a minha crush aqui, ó Antes de quando eu vejo a crush Olha a Ghost Cadê? Nossa, meu amigo Eu quando te vejo Que isso? Mas tá voando um monte de partícula, velho Eu quando vejo a crush Eu quando vejo Ghost Oi, Ghost Vai ficar assim, né? E, ó A gente tem literalmente Todos dessa E também, deixa eu desativar aqui Porque é uma loucura isso aqui E o que você tá fazendo? Ó, a gente tem banners também E eu vou ser o Deadpool Falou, falou Tô com o banner do Deadpool Mas tira o caçapete Aí a gente tem que escolher A gente é o Deadpool Ah, é verdade Tira o caçapete Mas, ó Tem vários, velho Mano, olha o quanto que tem, Ghost Tem três páginas E, mano, tem cachorrinho fofinho Ghost 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 Olha Olha o fofinho Meu Deus Que lindo Mano, é muito da hora ser youtuber aqui Porque a gente ganha literalmente tudo E a gente também tem ali, ó, Ghost Ali nas engenhocas A gente tem todas aquelas ali E se acabar a gente pode pegar mais Porque isso daí a gente pega em caixa E você ganha dez numa caixa Eu e o Ghost Se acabar essas dez A gente pode pegar de novo E, ó Essa daqui é mais da hora Olha só, Ghost Isso daqui acho que é o mais da hora, velho O trampolimzinho Cara, o trampolim é muito da hora, velho O problema é que ele não dura muito, assim Mas, mano, dá pra... Tem esse daqui também, ó Tem esse daqui da cabeça decapitada Mano, tem um monte de... Olha aqui Ghost Ghost Olha aqui Chuta Chuta Cadê, cadê, cadê Aqui, ó A cabeça decapitada do villager Sim Toma, chuta, chuta Gol Você viu Caraca, tu mudou O cara é um mito, velho Foi muito sem querer De fake Ela tá ali Não consigo ver Tchau, cabeça Ela tá fazendo barulho Ela tá fazendo barulho ainda Ó, dá pra picar os pés E botar um trampolim aqui no meio, velho Dá, mano Tem maldição da bruxa Mano, tem muita coisa Aqui, ó Vai ser aqui Ai Ai, eu tô... Ai, meu Deus do céu Ela me infectou Deixa eu ser decapitada Eu quero... Eu quero testar Ai 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 Vai, põe aí no chão Chuta, chuta Chuta Tem que clicar, tem que clicar Tem que clicar Tem que clicar Tem que clicar Nossa, nossa, nossa Meu Deus Mano, eu ativei um negócio aqui Todo errado Olha isso, Ghost Tem um monte de bichos voando Chuta Meu Deus Chuta Chuta, chuta, chuta Não Chuta não É você que tem que chutar Você tem que chegar perto Com o pé e chutar Eita Tá vendo Eita Nossa Tá bugadaça do Ghost Vou trocar outra aqui Nossa Ah, não dá Tem que clicar Enfim Isso daqui é tudo que a gente ganha aqui no Sky Minigames E agora a gente vai pro Hypixel mostrar tudo que a gente ganha também Bora lá, Ghost Bora, mano Só bora Meu Deus Que loucura essa cabecinha Bora Calma, calma, calma O vídeo vai ter que finalizar por aqui Infelizmente o Ghost tava se divertindo tanto Tava dando tanta risada Descobrindo tanta coisa que ele não sabia ainda do Sky Minigames e etc Que a gente acabou gravando muito mais do que esperado Era pra ter mais ou menos uns 12, 14 minutos de vídeo Mas acabou que foi bem mais do que isso Como vocês podem ver Só o do Sky Minigames deu 10 minutos Eu vou fazer uma parte 2 do Hypixel desse vídeo E lá no canal do Ghost vai sair a parte 3 e a parte 4 eu acho Então o primeiro link da descrição se inscreve lá E acompanhe lá, beleza? Se vocês gostarem desse vídeo não esquece de dar like aí Pra eu fazer a parte 2 logo E então acho que é isso É nóis Valeu, falou e até o próximo vídeo Tchau galera